E aí geral, suave, peregrino gamer de voltar com mais um vídeo aqui no canal Tá Certo e hoje eu trago mais um episódio pra vocês No World Truck Drive Simulator mais uma viagem, dessa vez usando aqui o Scania 113H, beleza? Essa skin que eu peguei nos aplicativos de skin, inclusive, é bem simples, acho, né? Acho que não tem muito segredo, né? Hoje em dia acho que a maioria, pelo menos 95% das pessoas que jogam esse game Eu tenho certeza que sabem como fazer pra adquirir esses skins, né? Basta apenas instalar o aplicativo de skins no seu celular e aí mandar ver, né? Acho que não tem muito segredo, então eu não costumo trazer link de download e tal Até porque eu prefiro deixar os créditos todos à pessoa que fez, tá? Eu não gosto de colocar o crédito pra mim, tá? Eu estou usando mais a skin e outra pessoa Então eu nunca gostei, assim, eu já cheguei um tempo atrás a colocar Mas eu colocava mais skins minhas, tá? Pra quem não sabe, antigamente eu fazia skins, eu também fazia Só que eu parei, tá? Eu parei porque tava ficando um pouco pesado pra mim e eu tava trabalhando demais Então eu deixei pra quem realmente só fica nessa parte mesmo, tá? Eu realmente percebi que tava pesado demais pra mim Então eu parei de fazer e agora eu uso das outras pessoas, então é isso, tá? Vou tirar aqui, mostrar pra vocês certinho como é que é a skin Se liga aí, ó Mas Show de bola, né? Beleza, então, galera, vamos lá, então Seja o que Deus quiser, como de costume, uma ótima viagem pra todos nós E pé na estrada, vamos lá A viagem é bem curta, tá? Eu estou aqui em... Eu estou aqui em Aracaju, né? Aracaju É, Aracaju estou indo pra Picos, tá? É uma viagem bem rápida, não é? Não vai demorar muito, não Assim como a gente espera também que o jogo não crache, né? Espero de coração que o jogo não crache Porque, como vocês perceberam... Opa O jogo tá me mandando ir pra outro lugar, ó Tá, peraí, 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 peraí O jogo tá me mandando ir pra outro lugar, tá? E eu lembro que... Se eu pegar esse caminho que o jogo tá me mandando agora Eu vou ir pra cá Eu vou pro lado de Propriar Eu não vou pro lado de... De Irecê Não sei, eu não lembro, tá? Eu não lembro por qual lado eu vim Mas acho que foi pelo outro lado, né? Não foi por aqui, cara Bom Vamos ir por aqui, né? Mas eu tô achando que eu tô indo pro outro lado, viu? Eu tenho quase certeza que eu estou indo pro outro lado Vamos andar mais um pouquinho E aí a gente vai ver se a gente tá indo pro outro lado mesmo Olha a esquinha aí de novo pra vocês Muito show Olha aí Vamos ver agora se eu tô indo pro lado errado Na verdade eu não saí do lugar, né? Eu tô meio confuso agora Que eu não saí do lugar ali no mapa Ali no mapa tá mostrando que eu tô no mesmo lugar Tipo assim, não me movimentei nem um centímetro, né? Vamos dizer assim Bom, eu tenho quase certeza absoluta que eu estou indo do lado inverso Tenho quase certeza disso Vamos ver Inclusive eu preciso ir salvando o jogo, né? Eu sempre esqueço disso Eu preciso ir salvando o jogo porque vocês estão ligados, né? Não preciso falar mais Sobre isso Acho que eu não preciso mais mencionar isso mesmo Tá, tem uma ponte Então significa realmente que eu estou indo pelo outro lado Porque não tem nenhum caminho pra cá Tá vendo, ó Não tem Não existe nenhum caminho pra cá, nem pra lá Tá falando que tem uma estrada pra cá Mas essa estrada aí, pelo visto, tá fechada Porque Não aparece no mapa também, né? Isso, NPC Vai Passa na minha frente mesmo É, agora eu tenho certeza absoluta que eu estou indo pro outro lado É, eu estou chegando a impropriar É, eu estou chegando a impropriar É a certeza absoluta Beleza, segue baile, vamos lá Então Eu estava realmente certo Tá vendo, ó Eu fui pro outro lado O mapa continua me indicando pra cá Mas eu estou indo pra cá Pro lado de impropriar Recife E eu vou fazer o caminho que parece que é o mais longo, né? Fazer o que, né? Eu poderia ter seguido aquele caminho que Inverso, né? Mas é Tudo bem, vai Vamos Vamos por aqui mesmo, né? Eu nunca Eu quase nunca pego esse tipo de caminho aqui É que na realidade mesmo eu Andei muito pouco por estes Por essas cidades, tá? É, apropriar Recife Eu andei bem pouco, tá? Vou ser bem sincero Eu andei bem pouco por aqui Inclusive eu só tenho um vídeo só No World Bus Vindo pra Recife, né? No World Truck mesmo eu não tenho vídeo Vindo pra Recife Eu tenho no Driver Jobs também Eu tenho no Driver Jobs eu tenho um vídeo Vindo pra Recife Mas só No World Truck eu não tenho Vamos lá, tô É, o No GPS não tá se movimentando, cara É muito estranho isso Eu não gosto muito desse caminho Porque esse caminho Ele é um caminho que me deu muita dor de cabeça nos outros jogos Tanto no Driver Jobs E no World Bus Porque nos dois jogos Pelo menos Não tanto no Driver Jobs Mas no World Bus Toda vez que eu pego esse caminho O jogo cracha Toda vez É sempre de segunda vez que eu consigo Finalizar A viagem por esse caminho aqui Mas vamos lá Vamos encarar, né? Sem adrenalina não tem graça Então vamos lá É, fi Sai de perto de mim, mano A escaninha é pequena Mas é braba, fi Você não aguenta aqui, não Não aguenta, fi Olha o lameiro lá Nós somos a Banda Então tá, né? É, realmente Eu tô vindo pra apropriar E aí na divisa Pra Recife Tem aquele Desvio, né? E aí a gente vai pra Picos Eu não devia estar desse lado da pista, né? Na faixa esquerda Tem que estar na faixa da direita Que é a faixa dos veículos mais Devagares Mais devagares Mais lentos Devagar Os veículos mais lentos Vamos falar assim Antes que apareça alguém aí Né? A gente sabe como é que tá hoje em dia Vamos dar uma Tirada de foto aqui Ó Maravilha, hein? Hum Se liga Ó Nossa Quer ver? Aí sim, mano Que bom Consegui tirar foto sem Sofrer acidente Vocês estão ligados, né? Como é que é Na situação aqui, né? Às vezes eu vou tirar uma Printzinha Aí quando eu vou ver Já Já arrastei 50 carros junto comigo Então Não Não É Próximo Massa Só agora que eu fui reparar no ETzinho Que tá aqui na frente, ó No para-brisa Olha ele, ó Só agora, juro pra vocês Sem brincadeira, só agora que eu reparei Deixa eu não esquecer, né Salvo o jogo aqui Deixa eu não esquecer Deixa eu não esquecer Ué Não é pra fazer o retorno, cara? Ah não, é ali, ó Não, é, peraí Esse ma... Ah não, é aqui mesmo, cara É Não é um caminho Bom Deixa aí, vai Eu não vou Não vou jogar esse GPS, não Que tá bizarro, tá? Mas vamos lá Vamos seguir no GPS, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Uma skin Uma skin muito bem feita, viu? Parabéns ao criador aí, cara Ficou bem da hora Não sei se existe na vida real Essa pintura aí Mas ficou show Massa Bora lá Bora lá O complicado é que tá ficando de noite E de noite é uma coisa que eu detesto Nesse jogo Por enquanto Enquanto a Dynamic Games não resolver esse problema, né? Porque É de noite Beirando a noite Que começa aí O meu sofrimento, né? Vamos salvar de novo aqui, né? Deixa eu ver aqui a... O mapa Mas não é Não é que é aqui mesmo, cara? Olha só, mano Eu não tô lembrado, velho Essa estrada aqui Pra Picos Juro pra vocês Não lembro Não sei se vai ficar As estradas de terra o tempo todo Ah, não Ali, ó É fazer a junção com a estrada mesmo, né? Com a rodovia Ah, pode crer, mano No Driver Jobs tem esse trecho também, cara Mosquei, ó Na realidade Na realidade eu nem precisava pegar essa estrada de terra aqui não, viu? Eu podia ter voltado um pouquinho mais Que ia aparecer a entrada dessa rodovia aqui mesmo, né? Então É É o GPS, né? É o GPS como sempre Bugando a nossa mente Olha, se eu puder não acender os faróis Eu vou ficar muito grato, viu? Só que o problema é que já tá ficando escuro, né? Esse é o problema Não sei se a gente tá chegando Deixa eu ver É, não Chegando a gente não tá, não Eu vou até acelerar mais aqui Não tô muito afim de rodar a noite não, cara Eu não faço questão de rodar de noite Contanto que eu não esteja gravando Porque Se eu jogar Se eu gravar E jogar de noite Não dá muito certo Então Jogar de noite Eu prefiro mais quando eu estiver em off Porque na hora da gravação Vocês já sabem, né? Inclusive Não esquece de salvar o jogo o tempo todo Porque, né? É triste, viu, cara? Triste Os caras já acendem o farol Já, ó Vamos acelerar o máximo aqui Não tem o que fazer, não Cê é louco 130 Sem enxergar nada no escuro Maluco Vou te falar, hein Vamos tentar ultrapassar esses dois aqui também, ó Mano Mano, se liga no breu que tá É, a gente vai ter que acender o farol Infelizmente, cara Vou até salvar aqui Porque, né? Bom, a gente tá chegando já, né? Eu acho Ou não? Ah, cara Acelera, fi! Meu Deus, mano O que que foi, velho? Cê tem medo de acelerar? Por favor, né? Oxe, que isso? Já a gente tá ficando mais longa do que eu pensava Eu devido pegar do caminho oposto, viu? Devia mesmo Que isso aqui é a subida? A escaninha tá pedindo arrego, hein? Olha Beleza Beleza, finalmente chegamos Finalmente, cara Meu Deus do céu, hein Tu tá doido? Tu tá doido? Opa, opa, opa Passei Meu Deus, hein É aqui a entrada, ó Opa Isso, não tô enxergando mais nada É, infelizmente eu tenho que deixar desligadas as luzes, tá, gente? Deixar desligadas as luzes do jogo Porque isso também afeta muito o desempenho do meu game Não em si em FPS, mas Fica mais fácil do jogo crachar Infelizmente Eu prefiro jogar assim mesmo, no escuro Não que isso faça muita diferença Porque o jogo em si mesmo é escuro Mesmo com as luzes acesas Mesmo com as luzes da cidade acesas Ainda assim é escuro, então Não vejo muita diferença não, viu? É, nesse jogo aqui eu não gosto muito de terminar de noite Tem hora que eu fico achando que é... parece Euro Truck As vezes eu dou uma confundida nos comandos Do Euro Truck com esse aqui Sério, de verdade, eu dou uma bugada na cabeça Porque eu jogo no controle o Euro Truck também, né? Virei demais, cara Se tem um jogo que eu considero um jogo difícil pra manobrar É esse aqui, cara, viu? De verdade, mano Beleza Finalizado com sucesso Vou finalizar o vídeo por aqui, então, galera Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Obrigado de coração que acompanham até aqui E eu tô indo nessa, fechou? Aqui eles só vão pra todos vocês E é nóis! 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 E é nóis!